Mercado e Consumo de volta aqui da Autocom 2023 com o convidado especialíssimo Augusto Lins, CEO da Stone. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Dia grande aqui, hein? Maravilha. Já vamos começar. Augusto, dá um panorama geral sobre a Stone para o pessoal que já conhece e que não conhece também. A Stone é uma empresa que evoluiu de ser uma empresa de maquininha, de ser um adquirente, para ser um verdadeiro ecossistema que está ajudando o varejo, ajudando o varejo a vender mais, ajudando o varejo a gerir melhor os seus negócios, ajudando o varejo a crescer. E a gente tem acompanhado a evolução desse mercado, ajudado a desenvolver o mercado, a prover soluções melhores aqui. Então é com muito prazer que a gente está hoje aqui na Autocom, com um monte de solução, um monte de parceiro, ajudando a transformar o varejo brasileiro. É, seria a minha próxima pergunta. Eu ia falar para você falar um pouquinho aqui da Autocom, da participação nessa feira incrível, né? E do que encontrar aqui, do que ver? Conta um pouco para a gente da participação da Stone aqui na Autocom. A Autocom está sempre revolucionando a forma como os produtos estão sendo disponibilizados. Então hoje eu estou muito animado que a Autocom está expandindo, ela está crescendo, os estandes estão todos fantásticos. A frequência esse ano está excepcional. Então muita gente olhando, porque a gente ficou um tempo com Covid, todo mundo em casa, então a gente está vendo que as pessoas estão querendo vir, estão querendo contar, estão querendo ver as soluções. A digitalização do varejo está fazendo com que o varejista esteja cada vez mais interessado em buscar novas ferramentas. E aqui a feira está super bem frequentada. Então estamos vendo o varejo interessado em novas soluções de tecnologia. Para quê? Para melhorar a sua gestão, para obter mais dados dos consumidores, para com base nisso ter ofertas mais personalizadas e vender mais. Então eu estou extremamente animado. Muita gente, a feira lindíssima, estandes novas, empresas novas. E é isso que o brasileiro e é isso que o varejo precisa. Eu acabei de puxar correndo o Augusto da sala de conteúdo ali da Tectoy, que ele acabou um painel ali. E eu queria que você falasse um pouco da parceria da Stone com a Tectoy, Augusto. A Tectoy é uma grande parceira. A Tectoy tem desenvolvido várias soluções. E a gente, junto com a Tectoy, tem desenvolvido soluções onde a gente coloca dentro dos equipamentos da Tectoy, soluções que vão permitir o varejo. Então ninguém faz nada sozinho hoje. A Tectoy é uma grande parceira. está sempre aberta a ideias novas, processos novos. E fazendo, então, produtos de qualidade para que a gente possa disponibilizar soluções cada vez melhores. E para finalizar, será que dá para você dar algum spoiler de algum produto novo que vem por aí, de alguma parceria nova com a Tectoy, por exemplo, alguma coisa assim? Ou esses spoilers, esses adiantamentos estão proibidos? A gente sempre gosta de falar, nós estamos lançando cada vez mais soluções para o varejo, soluções de PDV, soluções de IRP, que vão embarcadas nas máquinas da Tectoy. Então, o varejista hoje não precisa ter um servidor, não precisa ter um PC, não precisa ter... Ele basta ter uma maquininha, as soluções estão cada vez mais leves, cada vez mais fáceis de operar. E com isso, ele pode vender melhor, e com isso ele pode vender mais, e vai gerir cada vez melhor o seu negócio. Maravilha! Muito obrigado, Augusto. Mercado e Consumo, aqui da Autocom 2023.